Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente, que todos tenham um dia maravilhoso, um dia extraordinário que eu declaro sobre a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe demais a sua vida, a sua casa, a sua família, a seu trabalho, a obra das suas mãos, que tudo que te pertence seja grandemente, extraordinariamente abençoado. Muito obrigado por estar aí, deixe o seu nome para o momento da oração, a sua participação, seu like, seu joinha. Se inscreva no canal da Bispa, se você ainda não é inscrito, indique, ensine outras pessoas a se inscreverem. E quando terminar de assistir essa mensagem, compartilhe com outras pessoas, abençoando a vida de outras pessoas. Nós temos falado no decorrer de toda a semana, reforçado esse convite, o convite para os 52 dias. Está aqui, né? O que precisa ser restaurado na sua vida? Sua família? Suas finanças? A saúde? A vida espiritual? Ou o que? É possível restauração total. Bispo, eu já tentei de tudo. Não. Quero dizer a você que tudo tem jeito, tem saída, tem solução. É possível restaurar completamente a sua vida. 52 dias para mudanças, para restauração. 52 dias para sair da vergonha, da humilhação, para sair dessas ruínas, dos escombros de problemas que você se encontra. É possível. No livro de Neemias, estava há mais de um século e em 52 dias foi restaurado. Olha o que diz no livro de Joel, 25, diz assim, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. É possível a restituição dos anos, não importa a quanto ou quantos anos o problema está. É possível a restauração. Se você olha para o teu casamento, talvez, você vive um inferno em casa. Sua casa é mais um campo de batalha do que um lar. É um campo de guerra. É possível mudar. Se você olha para a tua vida financeira, é um caos. É possível mudar. Talvez você esteja desanimado, sem forças, depressivo. É possível mudar. Agora, você precisa se levantar. Você precisa se levantar porque o que Deus tem para você é isso aqui. Comereis fartamente e ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo e o meu povo não será mais envergonhado. É isso que Deus tem para você. Restituição. Chega de vergonha. Chega de vergonha. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Olha que coisa. É uma mudança de ciclo. Uma mudança de ciclo na sua vida. Sai do tempo da humilhação e nunca mais será envergonhado. Agora, é necessário um posicionamento. Que você se levante, que se levante com força, com coragem, com ousadia, que se levante determinado a buscar essa restauração, essa restituição. Esteja conosco. Esteja conosco e venha buscar a restauração da sua vida. Porque é impossível nada acontecer. É impossível, vou repetir, é impossível nada não acontecer. Ou nada, realmente a sua vida não mudar. É impossível. Então, se levante e tome essa decisão. Esteja conosco para que realmente você comece uma nova história de honra, de vergonha. Como está escrito. É palavra de Deus. Se fosse palavra de homens, não se cumpriria. Mas o que a palavra de Deus se cumpriria. Passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras não hão de passar. É o que Deus tem para você. Amém? Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus. Eu oro com todas as pessoas que oram comigo nesse momento. Visita cada uma aonde quer que estejam. Fortaleça. É 52 dias, Senhor. É inspirador. É uma bênção. É uma grande oportunidade. É a chance de uma nova vida. De novos resultados. De uma nova história. que realmente, meu Deus. O Senhor, se o Senhor levantou, como no tempo de Neemias. Se o Senhor levantou Neemias e deu condições Neemias para ir lá em Jerusalém. E restaurar a vida daquele povo. Se o Senhor levantou o Ministério Mudança de Vida. Para restaurar a vida dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor tem convidado. É porque o Senhor quer fazer. E vai fazer. O Senhor não tenta. O Senhor faz. O Senhor não faz tentativas. O Senhor faz. Passarão céus e a terra, mas as Tuas palavras não hão de passar. E se o Senhor der uma ordem, quem pode validar? Abençoe a todos. Eu oro por todos. Visita cada um. Responda as orações de cada um. E que realmente haja uma transformação na vida de cada uma das pessoas que vão estar conosco. Abençoe todas aquelas que já estão conosco nos 52 dias. E ainda aquelas que vão entrar. Abençoe. É o que eu peço. É o que eu declaro. É o que eu profetizo. E desde já lhe agradeço. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Diga eu creio e eu tomo posse. Amém? Se levante porque está aqui. O meu povo não será envergonhado para sempre. Essa pode ser a sua história. Chega de vergonha. Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima.